Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar respondendo a um comentário que é do Marcelo Antunes, então ele me perguntou como são feitos os funerais no Japão, se é caro ou não é, que ele ouvi dizer que fica bem caro quando a pessoa morre no Japão para fazer o funeral, então ele pediu para que eu fizesse um vídeo falando a este respeito, bom, então Marcelo Antunes, eu vou estar fazendo um vídeo aqui sobre algumas coisas que eu pesquisei, vou passar aqui para você e para quem tiver curiosidade sobre este assunto, então 99,82% dos mortos no Japão são cremados e não existe espaço para grandes cemitérios, lá não tem espaço né, é muito pequeno o país, para fazer cemitério muito grande, além disso, enterrar os restos mortais é bem caro, a média de preço de um funeral fica em torno de 2 milhões de ienes, então, eu fiz a conta aqui no preço do dólar hoje aí, ó, daria cerca aí de uns 105 mil reais pessoal, o preço de uma casa aqui, uma casa popular, sabe, 105 mil reais é caro hein, meu Deus, então, mas a gente não pode estar fazendo comparação né, lá é o Japão, aqui é o Brasil, então, não é nada de querer fazer comparação não, tá, é apenas para passar informação, tá bom, ó, depois, né, que a pessoa morre, olha como é feito o funeral, depois que a pessoa morre, uma pré-cerimônia íntima, uma pré-cerimônia íntima é feita na residência da família, tá, da pessoa que morreu, né, se possível, ela é colocada em seu futão, o futão, para quem não sabe, pessoal, é o tipo da, do cobertor que ela dormia, tá, ela é colocada, tá, sobre o seu futão, né, pela última vez, tá, com gelo, em sua volta, coberta, e coberta com um pano branco, cobrindo o rosto, para passar a noite, antes de seguir para o Otsuya, Otsuya, é a hora, né, então, antes de passar para o Otsuya, né, é a hora, para os familiares próximos e vizinhos, prestar condolências, prestarem condolências, né, agora, o Otsuya, é bem parecido com um velório, normalmente, um monge budista canta sutras, enquanto os parentes e amigos acendem incensos, enquanto o corpo fica disposto em um caixão, tá, então, depois tem o Oshiki, é a parte das cerimônias e tem início, um dia depois do Otsuya, acabou o Otsuya, lá, então, eles começam com esse Oshiki, tá, então, né, a cerimônia, né, então, Oshiki é a parte das cerimônias e tem início, um dia depois do Otsuya, né, a cerimônia Kokubetsushiki, é a hora de prestar homenagens e oferecer conforto e respeito, por último, e por último, acontece a cremação, conduzida apenas para os familiares em uma pequena sala privativa, então, acontece lá a cremação, só os familiares ficam ali nessa sala privativa, tá, pessoal, você me desculpa aí, eu engasgar tanto, tá bom? Ó, o tempo de cremação demora, tá, uma hora e meia para o corpo de um adulto, tá, porque a pessoa vire cinza, uma hora e meia, um adulto, 45 minutos para uma criança e 15 minutos para um recém-nascido, deve ser um, nossa, ó, deixa pra lá, ó, depois os familiares voltam à sala para recolher o resto dos ossos com os hachis, hachis, pessoal, aqueles, aquela, aqueles pauzinhos que o pessoal do Brasil começa, falam que os japoneses comem com pauzinhos, eles pegam lá os ossos, o resto dos ossos que não queima tudo, tá, ficam os ossos mesmo, tá, porque eu ouvi dizer também, então eles pegam os ossos com hachis especiais para transferir para uma urna, e esse ritual tem importância social e é significativo como parte importante do começo do luto, os restos mortais podem ser divididos entre a família, se não houver um túmulo, e os restos ficarão guardados no Butsudan, um altar para rezas e oferendas, tá, é um altar lá que todos japoneses tem, deixa lá, ó, as cinzas lá e vamos lá e fazem oração lá todo dia, tá, então, pessoal, eu vou passar aqui agora, pô, mais ou menos o preço de um túmulo lá, tá, ó, quanto custa um túmulo, é, quanto custa um túmulo, um terreninho, ó, quanto custa um túmulo, um terreninho de 90 por 90, não dá nem um metro, a 90 por 90 custa cerca de 200 mil, tá, 200 mil daria em torno aí de 10 mil reais hoje, tá bom, e isto não é o fim do assunto, pois em seguida vem a lápide tumular, dependendo do tamanho e do formato, tá, e da mão de obra, e do tipo de pedra, uma lápida, poderia custar de 200 mil, tá, 10 mil reais a 800 mil ienes, que daria em torno de 40 mil reais, tá bom, pessoal, então, era isso, galera, gostaria de estar passando para vocês, como que é o nome mesmo, é o Marcelo Antunes, Marcelo Antunes, espero ter respondido a sua pergunta, e para vocês também que tinham curiosidade de saber, né, então espero aí ter ajudado, tá bom, fica mais ou menos isso, é, se for comparado com o Brasil, claro que a gente não vai fazer muita comparação, né, cada país tem o seu, né, sua forma de velar lá os seus mortos, mas é, é caro, né, por isso que é, é, nossa, eu fico pensando quando um brasileiro morre no Brasil, no Japão, eu acho que para fazer um translado de um corpo do Japão para o Brasil, ou, não sei como que é feito, acho que é cremado lá, depois traz só as cinzas, parece que é uma coisa assim, viu, ou pode fazer o translado também, se quiser, se tiver o dinheiro, é caro, mesmo assim é caro, né, tá bom, pessoal, e outra informação, pessoal, ó, acho que foi a semana passada, um, um, infelizmente, um brasileiro, pessoal, foi lá em Kanagawa, quem, ele morreu afogado, outro brasileiro, eu sempre estou informando, né, sobre, coisas que acontecem com os brasileiros lá, coisas ruins, né, infelizmente aconteceu, por isso que eu digo, né, praia no Japão é perigoso, um mar do Japão é traiço, bom, todo lugar é a mesma coisa, né, tá bom, pessoal, então era isso que eu gostaria de estar passando para vocês, fiquem todos com Deus, um grande abraço, pessoal, tchau, pessoal.